Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Rocket League E o pessoal tá junto comigo, fala aí seus safadões Oi? Oi, todo mundo aqui, tudo bem? Junior Punk, Léo, Lemur, motorista do Uber, Caneque, tá todo mundo aí O Youtuber também, vocês esqueci do Youtuber, né? Tem o Youtuber? Cadê? Cadê o Youtuber D? É que tá tampado aqui, eu não consigo ver É que é você mesmo, só que aparece só o Youtuber D Ah, Youtuber D, é que, ah tá, tá cheio de, é por causa das gretas que eu coloquei Eu tenho que mudar isso Então é isso aí, vamos lá para o vídeo de Rocket League, gente Olha o Lemur Mula, atrasado Lemur é o Mula mesmo, né cara? Tem que ser o Lemula Oi, o Detone Ô, Léo Agora que eu percebi que eu tô do Octane Achei que eu tava de Batman Aí o cara começa a bater aí no... Nossa, tem um Totó no Elk O cara bate no móvel, entendeu? Tá, e qual que é o instrumento musical preferido do Batman? É o... O Batmania Bateria 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 Ô, Lemur, ô, Lemur O que? Ah, não Agora é o Gato Não Começou a explodir, virou o... O Kanek salvou O Kanek Errou É gol dos caras É muito gol dos caras Falei que o Lemur é errar, ele é muito ruim, né? Vai lá, gente O que? É Kanek, vou te explodir agora a Kanek Não Não Chega Vai, Junior Vai, Junior O Junior quer dar uma de... Ah, não deu Enrolei, enrolei, enrolei e perdi a bola Eita, Jovada Eita, Jovada Eita, Jovada Quatro Nossa, pegava no ar o Hebron Tá revivendo os memes antigos, cara Já hoje o Lemur tava falando lá do Samu Não consegue, né Moisés? Errou Defende Não consegue, né Moisés? Atiga aí Nossa, que salve Que salve foi essa O moleque vai fazer um bolato Com os otários Eu ia explodir, mas era o melhor do Kanek Boa Ae Jesus Ó o gol Eu pego Eu pego Eu lembro o que eu também explodir Nossa, mano E assim E assim, rapaz, deixa dessa Tá, então é o menino É o menino de vibrador Eu não falo outra coisa Porque o Hebron tá gravando Então Hã? Ih, rapaz Ficou pistola, hein Nossa, pistola Ih Alguém tira daí Boa Caneco Cadê? Ah, não chegou Não deu nem pra erguer a bola O que vocês tão fazendo aí? O time todo ficou parado ali Ficou estático O outro Esperou É pra, é pra tu achar que tinha caído a conexão Ah, tá Então nesse caso vocês iam ter começado a andar em círculo, né? Porque quando cai os carrinhos começam a girar em círculo Eu já tava fazendo isso É sempre, né? Quando eu faço igual você tem que ter um passo maior Claro, né? Pode Mas ninguém diz obrigado Quando é grande, o passe mexe O azar do Lemur é que ele acerta um passe na vida É Eita, porra Só pega o segundo passe aí, ó Falei que ele só acerta um passe na vida? Não, eu passe, ele é ruim Cadê o seu deus agora? Sobrou Silêncio Ai, quase Quase, quase Um minuto de silêncio, né? É Quem morreu? A dignidade do seu A dignidade O que? Essa morreu faz tempo Nossa Que mancada Tá fazendo a missão de sétimo ano já Não é nem sétimo dia Boa, caneca Boa, caneca Boa, caneca Boa, caneca Boa, caneca Aí ela ficou batendo na pontinha e pra fora Não pra dentro Ah tá, ó, ó Era só ele tirar normal Que caralho que... Aquele jogou a bola na trava E bater na ponta e sair pra fora Deixa eu vou, deixa eu vou Boa, detone Mais um Olha lá Nossa Nossa Não perguntei o que você tava vindo Opa Errou, legume Olha, vai fazer o golpe Ah, isso Ah, eu peguei também ali no meio, velho Não, tem que fazer o gol, rapaz Faz o gol, faz o gol Agora que eu vi Vai, vai, vai Ai, não deu Se não fosse o caneca e mula a gente não tinha perdido Bora mais uma, bora mais uma É, bora mais uma Isso aí, gente Valeu Não esquece de passar nos canais deles Estão tudo aí na descrição Forte abraço Até o próximo vídeo Fui E não se esqueça, tá De falar Bom passe, Léo Bom passe, Léo E não se esqueça E não se esqueça E não se esqueça E não se esqueça